Obrigado em Live Team, porque agora estou tentando aqui postar um vídeo no meu canal e eu estou aqui há mais de, acho que há uns dois dias sem internet. Valeu mesmo, hein? Internet fibra ótica que funciona e podemos contar quando precisamos. E olha que eles falaram assim que o atendimento está fazendo a manutenção e ajeitando para todo mundo, mas que não pode dar nenhuma ajuda, uma prioridade para quem trabalha e vive com isso. Pois é, né? Contar com internet assim é fogo. Já já volto, eu acho, né? Vou depender muito da internet. Então valeu, galera. Muito obrigado. Daqui a pouco estou de volta, eu acho. Será que me te permitir? Fui!